O Brasil prometeu zerar o IOF sobre o câmbio até 2029 para entrar na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Falamos agora com a Paola Cuenca, que tem os detalhes. Paola, boa tarde. Olá, boa tarde. Pois é, para entrar nesse chamado Clube dos Países Ricos, a OACDE, Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, o Brasil precisa cumprir uma série de requisitos e, entre eles, fazer a redução sobre os impostos que são taxados sobre as operações financeiras internacionais. No caso, nosso IOF, para quando as pessoas viajam para o exterior, fazem compras com cartão de crédito, de débito, ou então utilizando aqueles cartões pré-pagos e também no momento de fazer aquisição de moeda estrangeira, estando mesmo aqui ainda no Brasil. E é nesse sentido que, para responder àquela carta de convite da OACDE ao Brasil, dizendo que as negociações, de fato, podem começar no sentido do Brasil fazer uma entrada na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o ministro da Economia, Paulo Guedes, se comprometeu a zerar todos os impostos das operações financeiras, os IOFs, sobre as operações que estão ligadas ao câmbio e também às compras internacionais, até 2029. No caso específico do câmbio, ou seja, quando uma pessoa tenta comprar dólar ou então euro aqui, estando no Brasil, a previsão é de que essa taxa, que hoje está acima de 1%, ela seja completamente zerada em 2029. Ela vai seguir operando, funcionando até 2028, para em 2029 ser zerada. Esse é o compromisso que o ministro da Economia, Paulo Guedes, fez junto à OACDE, respondendo a este convite. Mas, além disso, aquelas outras taxas que são cobradas no momento que uma pessoa utiliza cartão de crédito, débito, pré-pago no exterior, que hoje tem uma taxa bem mais pesada, o IOF chega a quase 7%, essa taxa vai ter reduções graduais a partir de 2023, a partir do próximo ano, para chegar em 2028 e ser zerada. Então, a gente vai ter uma queda de um pouco mais de 1% ao ano, para então, em 2028, também quem viajar para o exterior não ter mais que pagar o IOF sobre qualquer compra que for feita nos cartões de crédito em outro país. É isso, lembrando que esse processo de entrada na OCDE pode durar de 3 a 5 anos, mas o Brasil é o mais adiantado. Obrigada, Paola. A gente volta a se falar aí ao longo do...